Boa noite. Os dados do mercado de trabalho norte-americano decepcionaram os investidores e derrubaram as principais bolsas de valores mundiais nesta sexta-feira. Os agentes agiram negativamente à informação de que a economia norte-americana fechou 131 mil postos de trabalho no mês passado. Os economistas previam um corte em torno de 60 mil vagas. Segundo analistas, os dados reforçam a tese de que a recuperação econômica do país será lenta, o que ajudou a aguçar a realização de lucros. Já a taxa de desemprego no país ficou em 9,5% no período. Diante disso, as bolsas dos Estados Unidos terminaram o último pregão da semana em queda. Pela tarde, o mercado acompanhou ainda que o crédito ao consumidor superou as previsões do mercado ao cair 1,3 bilhão de dólares em junho, na estimativa de queda de 5 bilhões de dólares. Além disso, as bolsas europeias também acabaram em terreno negativo, refletindo as incertezas dos investidores em relação à economia norte-americana. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires sofreu redução de 0,31%. E no Brasil, o Ibovespa replicou o cenário externo e finalizou com retração de 0,46%. Segundo Adriano Moreno, estrategista da Futura Investimentos, a realização de lucros observada na sessão de hoje é pontual e o indicador negativo não deverá reverter a tendência positiva. Ainda internamente, na renda fixa, a curva de juros futuros se deu diante que o IPCA praticamente estava em julho. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 projetou taxa anual de 10,78%. No câmbio, o dólar comercial subiu e acabou vendido a R$ 1,759. E nas comodas, os preços do petróleo no mercado internacional caíram no final do dia após os dados dos Estados Unidos não mostrarem recuperação no nível de emprego. Voltamos na segunda-feira com mais informações. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.